Como vocês podem ver aí, aqui é um macarrão de escola, é da época da escola, está adorando aqui a salsicha e a calabresa. Vamos lá, temos aqui o milho e temos o macarrão. Vamos jogar agora um macarrão, a gente pode ver já está bem coladinha aqui a salsicha com a calabresa. Joguei o macarrão, agora vou jogar o milho, estou jogando o milho e o espelho de tomate. Pode botar um se quiser, dá bastante molho. Vamos mexer. Dá uma pausa. E aqui já está o prato pronto. A refeição. É só sentar e degustar esse lindo prato. Na época de escola, é o macarrão com salsicha e calabresa. É um prato simples de fazer. É um prato gostoso. E aí a dica. Chocolate é a receita. Uai, seu app de vídeos curtos.